Boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, por quem eu tenho carinho, vimos hoje de Guimarães, visitar o alto domingo. Da Liliana, um beijinho, da Liliana, um beijinho, a lata de tocadores, e agora vamos cantar, mostrando nossos valores. Minhas senhoras e senhores, minhas senhoras e senhores, como um sentido profundo, como um sentido profundo, que o maio de Guimarães, na terra do milhão do mundo. Cidade que tem castelos, cidade que tem castelos, e no mundo há quem comande, mas lindoso também tem, que no mundo há quem comande, e lindoso um castelo pequenino, Guimarães, um castelo grande. Cidade que tem castelo grande. Cidade que tem castelo grande. Bom goa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Não alargues as passadas, cantando o teu agarinho, que eu não ando a dormir, o povo tem atado toda, para as nossas cantigas ouvir. Vimos ao povo divertir, vimos ao povo divertir, eu gosto de estar até o lado, amigo não vem discutir, temos o tempo limitado. Isto é do meu agrado, e ali me amas a brindar, e me parece o que é mais bonito, a minha cantiga não feita, é a muralha que diz no alto, é a coisinha mais linda. É o que lá tem escrito, neste bonito arreial, para quem vem e diz, então já sabe, foi onde nasceu Portugal. Na comida nem tem sal, na comida nem tem sal, que aqui também não foi. E aqui também não sei, onde nasceu Portugal, e nasceu o primeiro rei. Para quem não sabe disso, para quem não sabe disso, é uma terra sem igual, primeiro em Dom Afonso e Ricos, nascido em Portugal. É assim mesmo tal, é assim mesmo tal, é assim mesmo tal, é assim mesmo tal, é igual. E para todos fica o grande amor. E sou eu e da glória, a verdade e desaceitare, é o mesmo tal, é a nossa nação, o que nós devíamos cá falar. A vontade de deixar história, que já conhece a taino e judeu, também alguém importante amigo, naquela terra nasceu. Como Liliana Alimeira, o melhor que na vida te apareceu Sabes tu e sei eu, sabes tu e sei eu, que a mim ninguém me enganou Eu sou como Afonso e Ricos, que a mim ninguém me enganou Que na hora da batalha, até contra a mãe lutou Tenho pena nas sextas tardes, tenho pena nas sextas tardes Estava atento e eu vi, que se fosses do meu ano, também lutava contra ti Assim ainda é muito nova, uma vida é uma maravilha É preciso haver outro respeito, tal enquanto o mole vai para a filha A gente aqui não se perfira, aqui a gente não se perfira Hoje trouxe um pequeno salto, também comigo tu já lutas Hoje trouxe um pequeno salto, teu amigo a nossa animar Faz-se-lhe em cima do palco, para a força e ricos lutam com a mãe E aqui a cantiga se mede, cantar, batalha, benção, incluindo a desarmamento Se precisas da ajuda, pegue, que aqui, bispo, bispo e sobretudo Diz que és como Laura, vamos a ricos, que bispo, bispo e sobretudo Podes trazer espada à vontade, defenderei brutal no meu escudo Não são pouco miúdo, pelo menos no tamanho Mano pertinho, mano pertinho de Braga O teu escudo não fazes nada, mano pertinho de Braga Para ganhares alguma luta, precisas da minha espada Fal do castelo de Guimarães, fal do castelo de Guimarães Que ainda sei ao que estou, e também falo do de Lindoso Já toda a terra não falou, e em 1220 Foi quando ele iniciou, e que servia-lhe a religião Na minha ideia, na minha ideia tamanha Para passagem fronteirita, para a linda terra de Espanha Aleluia, abra, já te apanha Aleluia, abra, já te apanha Que a Cristo já se espera Deixe estar o religioso Que quem espera, desespera Vai andando para a Guimarães E estarei nela a tua espera A guerra está armada A guerra está armada A guerra está armada O cenário arrumaria E será ela terminada Se Deus quiser, volta o dia Que a Bileira não se arruia Que diz aqui sem bailar Gente boa, muito obrigada Por nos visitarem esta Um abraço de amizade Não pertenho para deixar-lhe Desta gente que vos adora Desta gente que vos adora Dos artistas que há na terra E os que vieram de fora E o povo que veio a ouvir Que comigo não há intrigas Um obrigado dos cantadores Para quem gosta de cantigas A brincar não de castigas A brincar não de castigas Que os cantos são atrevidos Obrigado à organização Que os cantos são divertidos Quando forem animais Espero que sejais bem recebidos A nossa hora está a acabar Desta arte do cantar Um beijinho Desta gente boa É o que eu deixo no ar E para mães, para vocês Por que estarem a escutar Para organização Vou deixar Pois que não trouxe os meus bens Por esta bonita conquista Dá-nos palmas e barulhos Com de mães para onde vens Com de mães para onde vens Há graus e há jardim Os parabéns só devem estar Minha menina no fim Tão igual como as palmas Meu povo que estáis a ver Não gosto de hipocrisia Batei palmas se merecer Se acaso nós não merecemos Meu dama e corto meus fios Em vez de uma salva de palmas Dá-lhe um pão de beijo Os cantos não lhe abrem fios Até bem causam calor frios Que aqui não fuja ao assunto Perdi palmas antes do tempo Enquanto rodar-nos junto Do munal frigo para o final frigo Sem refugir ao assunto Quando quero eu vejo bem E do princípio eu já vi muito Por isso parabéns e obrigada Que aqui me podes pedir Como terei dado hoje gosto De este palco subir Da tua mão de terminar E nem que seja pelas almas Obrigada aos tocadores Hoje eu julgo a salva de palmas Vou ter de acabar nas calmas Vou ter de acabar nas calmas Que eu sou de um homem de brilho E em antes de acabar Que eu te sirva de elogio Quero umas palmas a sério Para os colegas do desafio E para todos os tocadores E para todos os tocadores Até na igreja o Senhor Padre Que aqui não há mais nem menos O que eu digo é verdade Uma festa como esta Tem de reinar a amizade Amizade é o que eu trago De praça e do largarinho De Jorge Martins de Guimarães Fica um abraço e carinho Aplausos 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 Aplausos